Olá, gurizada, beleza? Aqui é Rafa Maciel e como tu sabe, eu voltei recentemente do Brasil, né? E eu quero te contar algumas coisas que aconteceram por lá, enquanto eu estive lá. O primeiro deles já foi aqui na saída, ainda estava aqui em Londres, estava dentro da aeronave e vamos combinar o inglês da tripulação da TAM, acho que eles fizeram aula com o Joel Santana, imagino eu. Que experiência, que play very good, Steve Pinar. Atenção, atenção, passengers, is the captain speaking, and we are now ready to applaud, we are ready to leave. Cheguei em São Paulo, fui para Porto Alegre, e aí um avião meia boca com o inglês ótimo, sim. A tripulação do voo São Paulo-Porto Alegre falando melhor do que a tripulação do voo Londres-São Paulo. Vai entender, né, TAM? Mas acho que eles fazem mais ou menos a política deles deve ser essa, né? Ou um ou outro. Ou tu pega um inglês bom no avião ruim, ou um avião bom no inglês ruim. Uma outra coisa que aconteceu também, ainda quando eu estava aqui em Londres, ainda dentro do avião, antes de sair, e eu vi que tinha uma mulher conversando com um cara. Eu notei pela conversa que eles tinham recém-esconhecido. O que aconteceu? Lá pelas tantas, ela se deu conta que o pessoal, a família dela, não estava junto com ela, e ela achava que a fileira dela, que a poltona dela, era mais pra frente. Ela estava na 33, e ela disse sim, eu acho que a minha fileira, na verdade, é 24, que eu vou lá dar uma olhada e já venho. Ela foi lá, constatou que, de fato, a fileira dela era 24, e ela voltou para o cara que ela recente tinha conhecido, e disse pra ele, olha, realmente, a minha fileira era 24, foi um prazer te conhecer, foi muito bacana, a gente se conversa durante o voo. Mas vem cá, onde é que tu vai descer? Onde é que tu vai descer? O que que tu acha? O cara estava colocando os fones no ouvido, a reação dele foi exatamente assim. Beleza, beleza, prazer. Mas vem cá, onde é que tu vai descer? São Paulo? Outra coisa que aconteceu foi já na chegada em São Paulo também, que eu me perdi no aeroporto, que é tudo muito mal sinalizado, enfim. E eu contei isso em outro vídeo, na verdade, então eu vou deixar o link lá no final desse vídeo aqui, pra tu poder assistir aquele lá também. Outra coisa que eu tive que também fazer no Brasil, foi cancelar minha conta no Santander, e os cartões que eu tenho com eles. Quando eu fui até a agência, eu fiquei esperando mais ou menos uns 15 minutos pra ser atendido, e quando eu fui atendido, finalmente, o gerente me falou que eles não podiam estar cancelando pra mim, que eu teria que fazer isso por telefone, na central dos cartões, e que a conta bancária eu teria que cancelar no guichê de atendimento específico disso, no caso. O gerente do banco, na minha opinião, ele virou o cara que dá a informação. Tu vai lá e ele te diz, não, tu tem que fazer isso naquele lugar, isso aqui tu faz naquele lugar, se tu quiser abrir uma conta nova, eu vou te encaminhar pra um outro gerente, de abertura de contas, de pessoas que se chamam Rafael. Eu ainda até nem liguei pra cancelar o cartão do banco ainda, até porque eu não consegui achar no site do Santander, um número de atendimento pro exterior. Outra coisa que também me aconteceu no Brasil, foi ter o meu CPF suspenso, junto à receita. Eu fui trocar libras por reais, numa casa de câmbio, e ela me disse que ela não poderia estar fazendo pra mim aquela operação, porque o meu CPF tava suspenso. Eu acabei chamando a minha mãe, ela me ajudou só pra fazer a transação, e no outro dia eu fui na Receita Federal e vi o que tava acontecendo. Eu sentei no computador, porque tu tem que usufruir do autoatendimento deles. Usufruir. Quando chegou no final daquele atendimento, daquele autoatendimento, aquilo constatou como meus dados inconsistentes junto à base de dados da Receita Federal. A guria que tava me ajudando a eu me autoatender, ela disse que era o meu nome, então que tava incorreto, eu deveria estar indo ao correio e corrigir o meu nome. Aí eu disse, não, me desculpa, mas nem na Polícia Federal eles não me disseram que meu nome tava incorreto. Não, meu senhor, então tu vai ter que pegar uma senha de CPF. Isso era o que eu queria desde o início. Eu peguei a senha, e aí eu descobri que era porque eu não tinha declarado imposto de renda em 2013, e agora eu vou ter que fazer isso, pagar o imposto atrasado, e pagar, claro, obviamente, uma multa que não é nada barata, né? Tá aí mais de 160 reais de multas também por isso. Também nessa viagem eu fiquei dividido entre dois lugares, entre Lajado Grande e Caxias do Sul. Eu consegui notar muita coisa, né, estando entre esses dois lugares. Uma delas foi o trânsito, que me chamou muito a atenção, que os motoristas continuam iguais. Eles continuam passando a sinaleira quando tá vermelha, continuam parados quando a sinaleira tá verde, continuam parando quando eles têm preferência, brigando no trânsito, eu vi no mínimo três brigas no trânsito, que eu me lembre, a paciência, a gentileza. Vou falar em gentileza, também me lembrei de uma outra situação, que eu fui num bar também em Caxias do Sul, chamado Mississippi, e nesse bar eu pedi uma pint de Guinness. Quando eles me serviram a Guinness, eles me serviram com quase meio copo de espuma. E eu fui lá no balcão, educado, disse, olha, tem como, né, por favor, tá tirando essa espuma, porque, né... Aí ela mais prontamente, ela tirou a espuma, me serviu certinho, beleza, fui pra mesa, terminei de tomar, pedi uma segunda rodada, certinho, veio na boa, terceira vez, de novo, quase meio copo de espuma. Eu fui lá no balcão, cheguei no balcão, inclusive brincando, né, eu disse, olha, eu de novo. Quando eu disse assim, eu de novo, a atendente me olhou, a Babi, e ela disse assim, quê? Eu realmente não acreditei que aquele atendimento tava acontecendo. Aí ela ainda vai e me diz assim, olha, eu nunca vi servir Guinness com um dedo só de espuma, mas é assim que tu quer? Eu nem, eu podia ter levado a conversa adiante, discutido, ter dito que eu morava aqui, que ia colar, mas eu deixei por ali mesmo, enfim, peguei minha cerveja, sentei na mesa, e terminei, e foi assim que acabou a noite. Mas eu não tô aqui só pra pontuar pontos negativos também, fazer piada disso tudo, eu tô aqui também pra contar uma coisa boa que o Brasil tem, que é emissão de passaporte. Olha, eu fui renovar meu passaporte, eu agendei ainda quando eu tava aqui em Londres, paguei a taxa pela internet, ainda quando eu tinha a porcaria do Santander, e quando eu cheguei no Brasil, então, fui fazer o passaporte, cheguei lá na polícia, no meu horário agendado, tava agendado pras 13h15 da tarde, eu cheguei lá 3h, eles me atenderam às 13h05, como não tinha ninguém na minha frente, eles já me atenderam, demorou 10 minutos, então, meu atendimento terminou às 13h15, recebi o e-mail avisando que tava pronto, fui lá, retirei, e eles podiam, inclusive, colocar, começar a trabalhar em outros órgãos do governo, né? Na Receita Federal, inclusive, seria legal se o pessoal da polícia trabalhasse lá, ou pelo menos treinasse eles. Não sei se é eu que tô reclamando demais, ou se é eu que tô elogiando demais a polícia, então, eu te convido a me dizer aí nos comentários o que tu acha de estudo, se tu já passou por alguma situação parecida, ou alguma situação diferente também, pra gente debater um pouquinho não esquece, é claro, de curtir o vídeo se tu gostou, compartilhar ele, e a gente se vê, claro, como de costume, domingo que vem. Então, até lá, fui! Paraní, pera no papel tesouro. Para. Pera no papel tesouro. Mas sabe como é que joga aqui? Sim, papel.